Item de número 9, processos números 48500-001326-2015 e 48500-006195-2014 Resultado da audiência pública número 29 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária periódica das centrais elétricas do Pará-CELPA A vigor a partir de 7 de agosto de 2015 e também em definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DECFEC da concessionária para o período de 2016 a 2019 Relator, diretor Reive Barros Contrato de concessão de distribuição número 182 de 1998 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão das centrais elétricas do Pará-CELPA Estabelece a data de 7 de agosto de 2015 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária Em 23 de março de 2015, mediante sorteio, o presente processo foi administribuído As metodologias aplicadas à 4ª revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORETE que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam as alterações do módulo 2, aprovadas em 28 de abril de 2015 por meio da resolução normativa 660 Em 12 de maio de 2015, na 16ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública número 29 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária O período de contribuição se estendeu de 14 de maio a 12 de junho de 2015 com a sessão presencial realizada em 12 de junho de 2015 na cidade de Belém No dia 26 de junho de 2015, a proposta consolidada da revisão tarifária após avaliação das contribuições trazidas na AP-29 foi encaminhada à CELPA e ao Conselho de Consumidores Em 3 de julho de 2015, na sede desta agência foram realizadas reuniões com o Conselho de Consumidores e os representantes da CELPA para discutir a proposta final da revisão tarifária momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram as suas contribuições finais A superintendência de gestão tarifária, mediante a nota técnica 198 de 29 de julho de 2015, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da CELPA Além disso, a nota técnica 199 da SGT, de julho de 2015 analisou as contribuições apresentadas na audiência pública 29 A superintendência de regulação de serviços de distribuição por meio da nota técnica 60, em julho de 2015 analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores da EQFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CELPA para o período de 2016 a 2019 A Procuradoria Federal da ANEL conheceu das minutos de resolução e as referendou ao relatório Procuradoria O que é a mesma manifestação em relação à revisão tarifária da CELPA que já foi proferida nos itens 1, 2 e 3 de reajustes tarifários? A revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária O reposicionamento tarifário para a CELPA conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,47%, sendo de 10,22% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,30% em média para os consumidores conectados em baixa tensão A diferença entre o efeito entre alta e baixa tensão deve-se ao impacto da cobertura da cota anual da CDE, a conta CR alocada na tarifa de energia Como os consumidores na alta tensão possuem participação maior na tarifa de energia em suas faturas quando comparado com os consumidores de baixa tensão e o aumento da tarifa de energia é mais percebido nos consumidores de alta tensão O efeito médio das tarifas de 7,47% decorre, primeiro, do reposicionamento dos ritos de custos da parcela A e B que contribui para o efeito médio de 12,09% ao se ter como base de comparação além dos custos da parcela A e B atualmente contida nas tarifas os custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário com efeito de 3,55% e terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data da presente revisão que contribuíram negativo em 8,17% o gráfico 1 apresenta os principais itens de custos que contribuíram para o efeito médio portanto, no gráfico 1 nós temos os encargos setoriais que contribuíram com 6,43% a atribuição com 7,9% e os componentes financeiros com 3,51% esses foram os efeitos positivos os negativos, o custo da transmissão custo de aquisição da energia e o efeito da retirada dos financeiros de tal sorte que o efeito médio percebido pelo consumidor corresponde a 7,47% com relação ao reposicionamento tarifário esse consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes a tabela 2 apresenta os itens de custos reconhecidos nas tarifas com avaliação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão a contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita da concessionária então na tabela 2 nós temos os valores da parcela A que correspondem aos encargos setoriais os custos da transmissão e o custo da aquisição da energia nos encargos setoriais nós tivemos uma avaliação de 50,9% isso tem uma participação na revisão de 6,43% o custo da transmissão uma avaliação negativa de 5,1% e com a participação negativa de 0,18% e o custo de aquisição de energia negativo de 4% e com a participação na revisão negativa de 2% de tal sorte que toda a parcela A teve uma avaliação de 6,24% e com a participação de 4,9% quando vamos à parcela B essa parcela B nós tivemos uma avaliação de 24% o que corresponde ao impacto na participação na revisão de 7,9% de tal sorte que o RT considerado a avaliação na tarifa da RTE deu 12,09% com relação aos efeitos dos componentes financeiros esses nós tivemos os diversos riscos das CVAs em processamento com a energia comprada, setoriais, etc tal sorte que o efeito total da retirada de componentes deu negativo de 8,17% isso leva ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,47% a parcela A compreende os custos relacionados aos encargos setoriais isso definido em legislações específicas as atividades de transmissão e as de geração da energia elétrica inclusive de geração própria conforme nós observamos na tabela anterior tudo isso levou a um repulsionamento tarifário em 6,43% desses encargos destaca-se a cota CDE Energia conta ACR que se destina a quitação das operações de crédito contratadas pela CCR na gestão da conta ACR e a cota definida para a CELPA correspondente ao montante de aproximadamente 185,8 milhões isso a ser recuperado nos próximos 12 meses esse valor impactou na revisão em 5,93% em compensação, ressalta-se ainda a redução dos custos com compra de energia com impacto negativo de 2,06% em relação aos custos cobertos pelas tarifas vigentes esse resultado decorre do aumento do montante de energia oriundo das cotas da lei 12.783 que possui preço de repasse abaixo do custo médio de contratação da CELPA além disso nota-se uma redução do custo com a compra de energia dos contratos por disponibilidade o que também gerou redução do custo médio da concessionária o grafo 2 ilustra o efeito das tarifas por modalidade de aquisição de energia e a tabela 3 apresenta a variação da compra de energia entre a revisão tarifária e extraordinária eu vou direto à tabela 3 e na tabela 3 nós temos os tipos de contrato os montantes contratados considerando uma comparação entre a RTE e a revisão de 2015 com a respectiva variação e os respectivos correspondentes valores em reais por megote hora desses valores nós destacamos valores negativos dos contratos existentes e apenas a existente da CCR com um valor positivo de 9,32% que no final isso levaria a uma variação negativa entre o RTE e a revisão de 2015 de menos 2,89% com relação às perdas da distribuição as perdas técnicas foram calculadas levando em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores o referencial de perdas técnicas é calculado como percentual da energia injetada o valor calculado para a CELPA foi de 10,15% conforme a memoranda número 332 da SRD de 31 de julho de 2015 e será mantido constante em todos os processos tarifários subsequentes até a próxima revisão o ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido, regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica nos últimos 4 anos alcançados pelas distribuidoras considerando eventuais ajustes e exceções previstas no submódulo 2.6 do PRORETE se for o caso a meta para o final do ciclo por sua vez considera o desempenho da distribuidora que atua em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenhos melhores caso a concessionária em processo de revisão possua patamares reais de perdas não técnicas superiores aos considerados adequados pela ANEL o nível de perdas não técnicas das empresas benchmarks passa a ser o referencial para a definição da meta que deve observar a velocidade potencial de redução a definição do percentual regulatório de perdas não técnicas da CELPA especificamente se trata de uma exceção prevista no submódulo 2.6 do PRORETE uma vez que a empresa possui baixa probabilidade de comparação com outras empresas ao se situar acima do percentual 90 do ranking de complexidade do seu grupo de comparação para esses casos o nível regulatório de perdas não técnicas deve ser estabelecido mediante análises complementares que levem em consideração os níveis reais e regulatório de perdas não técnicas e o plano de combate às perdas estabelecidas pela empresa ademais a área de concessão da CELPA é considerada a mais complexa complexa de todas pelo ranking de complexidade por essa razão foi realizada uma análise complementar com base na evolução da complexidade socioeconômica da área de concessão no histórico de perdas não técnicas da empresa desde 2004 e no último percentual regulatório de perdas não técnicas de 34% sobre o mercado de baixa extensão definido a partir do plano de transição aprovado pela ANEL no que se refere a avaliação da evolução da complexidade socioeconômica da área de concessão da CELPA o gráfico 3 indica que houve melhoria nos indicadores socioeconômicos no período de 2015 a 2012 conforme demonstrado aí no gráfico da evolução da complexidade socioeconômica já o gráfico 4 demonstra a evolução das perdas não técnicas da CELPA isso considerando os percentuais regulatórios de perdas técnicas inclusive de 10,15% em relação à energia injetada adotada portanto nesse gráfico 4 nós temos uma evolução da trajetória de perda não técnica o nível real e regulatório no período de 2005 a 2014 portanto nós percebemos uma elevação a partir de 2011 até 2013 depois com a inflexão em 2014 portanto o patamar regulatório que foi estabelecido de 34% e corresponde a essa linha vermelha que seria estar sendo estabelecido para o próximo ciclo de 4 anos entre 2015 e 2018 assim nota-se pela análise do histórico dos percentuais de perdas não técnicas que houve uma reversão da trajetória ascendente das perdas não técnicas verificada até 2013 sendo já possível observar uma redução bastante significativa de 2013 para 2014 que possivelmente se deve aos elevados investimentos e aos procedimentos de combate às perdas não técnicas colocada em prática pela atribuidora no entanto não obstante a expectativa de continuidade da redução das perdas não técnicas da CELPA e a melhoria verificada das condições socioeconômicas o patamar regulatório de perdas não técnicas acordado no plano de transição de 34% portanto nós estamos ainda mantendo os valores definidos no plano de transição isso sob o mercado de baixa tensão encontra-se 14% abaixo do nível real da concessionária motivo pelo qual não será exigido trajetória de redução vale ressaltar que no âmbito da audiência pública a CELPA encaminhou o relatório do plano de combate às perdas não técnicas argumentando sobre a necessidade do tratamento das perdas não técnicas com base nas perdas globais uma vez que as perdas não técnicas são afetadas diretamente pelos patamares regulatórios das perdas técnicas que tiveram redução em relação ao ciclo anterior nesse relatório a CELPA apresentou um histórico das perdas globais e a transição para o grupo equatorial que ocorreu em 1º de junho de 2012 de novembro de 2012 por meio da recuperação judicial enfatizando que as ações de combate às perdas não técnicas passaram a ter resultado despreciso apenas a partir de agosto barra setembro de 2013 conforme demonstrado no gráfico 4 apresentado anteriormente nesse sentido a CELPA informou que os percentuais reais de perdas globais maiores do que o regulatório resultam em prejuízos expressivos decorrente do aumento do custo de energia reforçando o sentimento que a NEL deveria considerar as perdas não técnicas com base nas perdas globais e como resultado a concessionária propôs o aumento das perdas não técnicas para depois estabelecer uma trajetória de redução das perdas a proposta da CELPA fundamenta-se na redução de cerca de dois pontos percentuais em relação ao ciclo anterior nos valores de perdas técnicas apelados pelo SRD como o cálculo das perdas não técnicas para todas concessionárias de distribuição é realizado por diferença entre as perdas globais e as perdas técnicas a distribuidora requeriu uma compensação do efeito mediante o aumento da trajetória de perdas não técnicas no entanto a proposta da CELPA de tratamento das perdas não técnicas com base nas perdas globais não encontra respaldo regulatório uma vez que o PRORET prevê a definição de limites e trajetórias de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão independente dos valores de perdas globais ou perdas técnicas os quais são formados como base de entrada na análise fora isso a compensação que foi proposta pela CELPA supera os dois pontos percentuais de redução em perdas técnicas definindo uma trajetória que em seu início busca neutralizar praticamente toda a diferença entre as perdas não técnicas reais e regulatórias e ao final do ciclo tarifário não alcança o percentual de 84% ao qual o grupo controlador da CELPA se comprometeu em 2012 a alcançar até 2014 portanto nós estamos voltando aos valores já estabelecidos anteriormente em 2012 os valores os valores regulatórios de perdas técnicas apurados pela CRD naturalmente são diferentes de um ciclo para o outro isso se deve às diversas causas possíveis como investimentos e modificações na redistribuição melhoria na base de dados informada anel e aprimoramento da metodologia de cálculo no caso em questão não há elementos que demonstrem incorreção dos valores de perdas técnicas apuradas ou que toda a redução verificada se deve exclusivamente à fórmula de cálculo assim não há justificativa para uma compensação em perdas não técnicas da redução verificada em perdas técnicas portanto não obstante a CELPA se enquadrar na exceção prevista no submódulo 2.6 de PRORETE que deve ter o percentual de perdas não técnicas estabelecido mediante anados complementares que levem em consideração os níveis reais e regulatórios de perdas não técnicas e o plano de combate às perdas estabelecido pela empresa não há respaldo para o tratamento por perdas globais caso houvesse as eventuais alterações nas perdas técnicas serão automaticamente corrigidos por ajuste nas perdas não técnicas o que não é plausível o que foi possível admitir em razão do elevado grau de complexidade socioeconômica da área de concessão da atribuidora foi não estabelecer uma trajetória de redação ao longo do próximo ciclo portanto foi mantido aquele patamar de 34% tema que foi objeto da contribuição apresentada pelo conselho de consumidor da empresa desta forma fica preservado um grande incentivo à adequação e até a superação dos limites regulatórios estabelecidos mediante a redução de perdas não técnicas no menor prazo possível diante do exposto as perdas não técnicas no valor de 34% sobre o mercado de baixa tensão sem trajetória de redução se mostra condizente com o acordo estabelecido no plano de transição e ao desafio da empresa no sentido de reduzir os níveis de perda não técnicas inclusive para patamar já alcançado pelo controlador anterior em um cenário de pior condição socioeconômica e perdas técnicas ainda menores desse modo propõe-se que seja adotado um percentual de perdas não técnicas no valor de 34% sobre o mercado de baixa tensão sem trajetória essa observação ela é importante porém deve-se levar em conta a expansão principalmente do setor rural consequentemente esse setor essa expansão levaria a concentrar um volume de perdas também maior portanto é um grande desafio da concessionária a parcela B cujos custos são administrados pela distribuidora é objeto no qual se opera a metodologia da revisão tarifária periódica essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual desativos desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na concessionária foi de 44,5% em decorrência da atualização dessa parcela dos custos nos reajustes pelo GPM descontado no fator X do crescimento acumulado do mercado desde a outra revisão a metodologia da definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre a concessionária para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas a partir desse análise estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário e no caso da CELPA como a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de benchmark foi estabelecida uma trajetória de redução da parcela B ao longo do ciclo para que os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo ao final do ciclo a aplicação direta da metodologia resultou em uma variação negativa de 0,45% ao ano de modo que foi desnecessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% em relação a comparação com os custos reais a aplicação da metodologia resultou na relação entre a meta de custos operacionais e os custos reais de 83,9% o custo anual de ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde à remuneração de investimento realizado pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos a prestação de serviços ao longo da vida útil a respeito da remuneração do capital houve uma variação de 86,3% em relação aos valores existentes nas tarifas o que apresentou impacto nas tarifas de 5,93% essa situação adver principalmente do aumento expressivo da base de remuneração líquida devido ao elevado volume de investimento realizado desde a terceira revisão portanto é importante destacar o elevado investimento que a concessionária fez na concessão e esse elevado investimento teve um reflexo positivo na melhoria dos indicadores de qualidade o aumento do óculos regulatório que passou de 7,5% para 8,9% e da remuneração sobre o investimento realizado com recursos de obrigações especiais também contribuiu para o aumento observado na remuneração do capital também em função do aumento da base de ativos imobilizados em serviço decorrente do investimento realizado pela distribuidora no período a cota de reintegração regulatória sofreu um aumento de 21% isso em relação aos valores hoje existentes na tarifa assim a cota de reintegração regulatória correspondeu a 0,98% no índice de revisão tarifária sobre os componentes financeiros considerados na revisão a tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão da tarefa então nós temos a tabela 4 com os diversos componentes financeiros o seu respeito de valor e a respeito de atuação de tal sorte que o total corresponde a uma variação de 3,55% esses componentes financeiros nós destacamos aí como os mais expressivos foram o CVA e a energia o financeiro de reversão da RTE o impacto de 10,72% da CVA da energia isso é devido ao descasamento entre as tarifas de cobertura consideradas nos processos anteriores e os valores realizados esse efeito já leva em consideração o repasse percebido pela concessionária relativas bandeiras tarifárias e a conta CR a principal modalidade contratual que impactou o saldo da CVA e a energia foi as fotos da lei 12783 uma vez que esse contrato foi impactado pelos custos decorrentes do risco hidrológico que são repassados aos consumidores quando essas usinas ficam expostas no mercado de curto prazo o impacto do CCR por disponibilidade cujos valores realizados foram superiores aos valores de cobertura tendo em vista que a parcela variável desse contrato que depende das condições hidrológicas passou a ser repassado pela sistemática de bandeiras tarifárias e o gráfico 5 os gráficos 5 e 6 demonstram os montantes e a participação no efeito médio por modalidade contratual que compõe o ESG quanto a subvenção da CDE para desconto tarifário o montante mensal de recursos da CDE a ser passado pela Eletrobras a cada distribuidora e aí eu vou direto ao valor a ser repassado que em relação às competências de agosto 15 e julho 2016 será de R$ 5.629.792,79 esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre agosto 2014 e julho 2015 portanto quanto a subvenção da CBE e no atual processo tarifário foi mantido o mesmo valor anual de subvenção da CDE estabelecido na sua revisão tarifária extraordinária de 2013 no total negativo de R$ 20.956.306,32 de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora a redução equilibrada das tarifas e a moda da tarifária desse modo deverá ser repassado pela Eletrobras a Celpa a partir da competência de agosto 2015 e o valor mensal de R$ 1.746.358,86 adicionalmente sobre o recurso arrecadado com a aplicação das bandeiras tarifadas vários os valores de repasse da conta da bandeira para o ver de competência de janeiro a maio de 2015 foram considerados na apuração da CVA Energia e CVA ESS assim os valores descontados da CVA em processamento totalizaram R$ 58.196.635 nos gráficos 7 e 8 são apresentados a participação de cada segmento de custos na composição da receita distribuidora com e sem tributos eu vou direto ao contributo e com tributos nós percebemos que o custo da energia corresponde a 31,2% o custo da transmissão 2,2% os encargos setoriais 12,2% os tributos considerando ICMS PIS e CONFINS correspondem a 28,4% e o custo da distribuição 26,1% portanto nós mantemos aquela máxima de que se paga mais de tributos do que o custo da distribuição da energia no gráfico 9 ilustra a evolução das tarifas B1 residencial no período 2007 a 2015 e nesse caso específico nós observamos que o patamar da tarifa no valor de 509 ele ultrapassa em 2000 a partir de 2013 de agosto de 2013 a trajetória verificada na variação de IGPM e IPCA dos componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária o que trata do ganho de produtos de interesse da atividade de distribuição PD e da trajetória de eficiência dos custos operacionais T com relação ao componente PD objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da probabilidade média do setor e do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa o valor definido do componente PD na revisão é de 1,5% com relação ao componente T esse tem de custos operacionais regulatórios quando a análise de custos operacionais eficientes indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário e o componente T a ser considerado em reajuste subsequente da CELP será de 0,21% o outro integrante do fator X é o componente Q a ser fixado em reajuste subsequente esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora e nesse caso o valor do fator X a ser considerado em reajuste da CELP até a próxima revisão tarifária será de 1,71% que deverá ainda ser somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste com relação aos limites para indicadores coletivos o DECFEC o cálculo inicial dos limites para indicadores de qualidade dos conjuntos da concessionária foi obtido pela aplicação da nova pedagogia de andares comparativa aprovada pela NEO em dezembro de 2014 isso decorrente da audiência pública 29 regulamentada no edificio 5.10 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST e nesse caso a CELPA em sua contribuição na audiência pública reiterou os pedidos apresentados em sua correspondência a 093 de 2015 a qual foi encaminhada a ANEL e já avaliada através da nototeca 027 da SRD que foi disponibilizada na audiência pública a distribuidora solicitou novamente a elevação do limite global de DEC bem como uma flexibilização no limite de FEC assim como na carta supracitada a CELPA solicitou os ajustes no limite de 49 conjuntos quase classificou como crítico e desses conjuntos se destaca que 27 segundo a CELPA possuem características não capturadas pela metodologia da análise comparativa 14 conjuntos com problema de suprimentos atendidos por geradores isolados e 8 conjuntos com problema de suprimentos localizados no sistema de tramo oeste com relação aos limites globais a CELPA argumentou que os limites definidos pela ANEL apresentam incoerências baseando-se no fato de que a relação entre limite DEC e limite FEC da CELPA encontra-se entre os menores do Brasil a CELPA apresentou então uma análise estatística da correlação entre DEC e FEC modelando uma regressão para os dois indicadores a partir da regressão a distribuidora conclui que a relação entre limite DEC e FEC deveria ser maior propondo então uma elevação do limite global do DEC de fato o estudo da CELPA mostra que a relação entre limite DEC e FEC poderia ser maior entretanto aumentar a relação entre indicadores pode ser feita tanto elevando-se o DEC quanto reduzindo-se o FEC questiona-se então se a relação está inadequada em razão de o DEC estar muito baixo ou em razão do FEC estar muito elevado a SRD avaliou os limites propostos pela metodologia observando que a trajetória proposta é muito mais acentuada para o indicador FEC do que para o DEC e significa que a margem para a melhoria da FEC da CELPA é muito maior dos resultados da metodologia verifica que os limites de referência a ser atingidos pelas empresas em 8 anos resulta em um DEC de 26.21 horas e um FEC de 14.26 interrupções os limites vigentes em 2015 são de 31.55 horas para o DEC e 31.16 interrupções para o FEC ou seja a diferença entre os limites atuais da CELPA e o limite de referência é de 5.34 horas para o DEC e 16.9 interrupções para o FEC segundo a SRD fica claro que a relação entre DEC e FEC da empresa está baixa pelo fato de o FEC estar ainda muito distante do limite esperado o que leva a uma trajetória de redução mais acentuada para esse indicador assim a área conclui que não há razões para a elevação do DEC com base nos estudos apresentados com relação aos conjuntos para os quais a CELPA apresenta a proposta de elevação do limite para os 27 conjuntos que segundo a CELPA possuem característica não capturada pela metodologia e para os outros conjuntos pertencente ao sistema tramoeste não foram apresentados fatos novos com relação a correspondência encaminhada pela distribuidora previamente à audiência pública assim a SRD manteve para esse conjunto a proposta de limites colocados na audiência com relação aos 14 conjuntos isolados com problema de suprimento a CELPA alegou que informou incorretamente os valores de DEC e FEC externos para os conjuntos isolados os quais possuem usinas térmicas de propriedade da distribuidora e segundo a empresa foi interpretado incorretamente que as interrupções das usinas próprias deveriam ser consideradas como internas a distribuidora solicitou então a consideração dos valores de DEC e FEC externos enviados na contribuição em substituição aos valores informados anteriormente também foi verificado um erro na base de dados dos atributos da distribuidora nos conjuntos juriti 1 e juriti 2 foram informados como pertencentes ao sistema interlegado nacional mas de fato são isolados a SRD decidiu por acatar as correções apresentadas pela CELPA para os conjuntos isolados aplicando a mesma análise realizada previamente na audiência pública a qual comparou os limites vigentes aos limites de referência da metodologia a ser alcançados em 8 anos e a situação do suprimento do conjunto a área técnica propôs a alteração do limite de DEC e FEC para esse conjunto visando a manutenção do sinal de melhoria contínua de modo a compensar as elevações de limites resultantes da análise dos conjuntos isolados foram propostas reduções de limites em diversos conjuntos da CELPA foram reduzidos os limites conjuntos com menor relação entre o valor apurado e o limite vigente ou seja daqueles com maior margem para a redução totalizando 28 conjuntos no DEC e 41 conjuntos no FEC assim fica mantida a redução dos limites globais da CELPA para o período 2016 a 2019 com o que concordo no gráfico 10 é apresentado um histórico de apuração e os limites globais do DEC proposto para a CELPA após análise em comparação com o limite de 2016 proposto pela distribuidora e analogamente o gráfico 11 apresenta a mesma análise para o FEC em relação aos limites globais propostos para o período de 2016 a 2019 e a redução média anual é de 2,68% no DEC e 6,50% no DEC portanto no gráfico 1 tem a apuração do FEC do DEC e a partir de 2016 a trajetória estabelecida pela ANEL e no gráfico 11 do FEC do 10 do FEC e aqui no DEC no gráfico 11 o limite do DEC da distribuidora na região norte e aqui faz uma comparação com a de imagem da distribuidora e no gráfico 12 do FEC dependendo dos gráficos que os limites DEC e FEC da CELPA estão aderentes à realidade da região com respeito aos indicadores individuais DIC FIC de MIC e DICRI os limites são definidos a partir de indicadores coletivos da EICFEC como congeno anexo 1 no módulo 8 do PRODIS diante do exposto do que consta nos processos 48.500.00.6195.2014.9 e o 13.26.2015.34 voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuta anexa com o objetivo de primeiro homologar homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CELPA a vigorar a partir de 7 de agosto de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7.47% sendo 10.22% para os consumidores em alta tensão e 6.30% para os consumidores em baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD e energia aplicados aos consumidores e aos usuários da CELPA estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada com demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços do sistema e de energia de reserva aprovar os valores mensais de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a CELPA referente ao custeio do desconto retirado da estrutura tarifária e o equilíbrio da redução das tarifas das concessões de atribuição fixar o componente PD no fator X de 1,5% fixar o componente T do fator X de 0,21% fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste do período de 2016 a 2018 e voto também pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuto e anexa que visa fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2016 a 2019 a ser observado pela CELPA é o voto em discussão é aqui também conforme destacou o diretor Reiv que evidentemente trata-se de uma revisão tarifária e não de reajuste mas no que diz respeito a parcela A que é comum reajuste e revisão o comportamento foi similar ou seja teve o conjunto dos encargos que basicamente o impacto foi a inclusão da conta CR quase praticamente seis pontos percentuais conjunto do custo de transmissão houve uma pequena redução também o custo de energia elétrica uma sensível redução e aqui diferente dos demais o grande impacto foi na parcela B porque a revisão como destacou o relator a principal razão é pelo volume de investimento feito pela concessionária no período que aí tanto a remuneração do investimento dado o volume de investimento foi acrescido a base como a própria revisão da metodologia que aumentou um pouco o valor do Oc e a depreciação decorrente esses dois itens é que basicamente contribuíram para esse valor do reposicionamento que é basicamente a parcela B mas aqui também como destacou o relator é relevante enfatizar que esse maior volume de investimento eu diria bem-vindo porque ele veio junto uma melhoria importante do nível de qualidade que a Celpa como sabido vinha transgredindo de uma maneira muito significativa o padrão estabelecido contratualmente e aí dá para notar que nos últimos anos essa tendência foi absolutamente revertida então os gráficos lá que mostram o comportamento do DEC-FEC tanto DEC como FEC lá nos itens 69 no caso do DEC vê que nas barras que é a apuração houve uma redução importante em 2013 e 2014 como se sabe 2015 também continua nessa mesma tendência de uma redução importante também a mesma coisa verifica no FEC no FEC até ela já consegue no global ficar dentro do limite estabelecido no DEC ainda tem um desafio mas está numa trajetória importante então aqui evidentemente é um aumento que não é tão significativo vis-à-vis a variação do IPCA e do IGPM mais ou menos da ordem de grandeza mas de novo motivada por um volume de investimento importante e associada a ele uma melhoria de qualidade também importante é isso doutor nós podemos constatar isso na audiência pública que foi realizada em Manaus em Belém no caso em Belém e em função das contribuições que foram apresentadas a preocupação realmente era com custo naquela oportunidade nós apresentamos um valor médio muito parecido com isso aí a parcela referente ao consumo industrial o segmento industrial na audiência popular de 15% inclusive houve uma manifestação nesse sentido depois na revisão chegou a 10% portanto baixou referendo ao industrial agora uma constatação era que realmente havia um reconhecimento pela qualidade do serviço fornecido a preocupação era com custo da energia se falava sempre em relação como parar um estado produtor e consequentemente está pagando uma tarifa de energia superior em alguns estados sudeste quer dizer uma constatação pelo menos uma reclamação frequente mas com relação a qualidade nós podemos constatar realmente o reconhecimento da sociedade que estava lá representada que houve uma melhoria substancial e evidentemente que essa melhoria substancial eu reputo dois fatores primeiro gestão eu acho que da distribuidora existe um espaço muito grande de gestão para melhorar a qualidade do serviço e segundo os expressivos investimentos que foram feitos na concessão e consequentemente é o resultado da melhoria da qualidade isso ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a gente ter decidido por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da celpa a vigorar a partir de 7 de agosto de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,47% sendo de 10,22% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,30% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia estabelecer valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva provar o valor mensal recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a celpa referentes aos custos dos descontos retirados da estrutura tarifária e o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição também fixar o componente PD do fator X em 1,50% fixar o componente T do fator X de 0,21% fixar a referência ao regulatório para as perdas de energia para o período de 2016 a 2018 e também pela emissão de resolução que visa fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019 a serem observados pela CELPA prosmo iti e FEC Obrigado.